Agora sim Jonas Jesus E se você vai to reel Professor He se para o ing generations Ele é umlk Eu já ia ali O que é isso? Muito trânsito O que se passa? Já saiu regional Esquece-se Vai tudo a sair do regional das 9h50 Hum Tempo 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 Tchau, tchau. 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 Vamos ali ver o parque de estacionamento, num instantinho. Vamos lá. Tchau. 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 É grande. Porra. Bem grande. Visto nas imaginas é uma coisa, mas visto em um é outra. Tchau. 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 Tchau, tchau.